Música ... um pouquinho Você me livrou? Não, vamos de mensagem agora Música 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 Viu, Mauro? Viu o vidro da máquina aí? Graças a Deus não tem que ir em tomada, porque é de chanceira. Tem que ir a foda, né? Nossa! Vai pegar as montagens. É, tem que ir pra passar dele na casa. É, tem que ir pra passar dele na casa aí. É, tem que ir pra chegar no meio da família. É, tem que ir pra passar. Moçoさん! Vamos lá! Tem algum banco de Itaú por aqui? Tem, tem. É Itaú? Tem. Sacar dinheiro livre a ver. É isso aí, não, é? É fácil, porque aí, tudo bem? É por aí? É por aí. É por aí. É por aí. É por aí. A gente estávando muito bem para mim. A gente está explicado, a gente está mostrando lá de cara. Os caras vão achar um cenário lá em cima, que é isso. Tinha até um ali. Os caras ali estão na chave. Eles vão achar um outro lado, lá cenário, a cabecinha. Para o direito da chave. Aqui para lá, direito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.